Ai, eu queria tanto uma filha, mas que pena que eu não posso ter. Hum, pensando bem, eu acho que eu quero adotar uma menininha ou menininho. Deixa eu ver aqui. Hum... Ai, eu consigo adotar ela hoje? Ai, eu vou querer adotar, eu vou agora adotar ela. Ai, que bonitinha, olha, meu Deus, que fofinha. Ah, meu Deus, é tão fofinha, eu vou pegar ela. Ah, que bonitinha, meu Deus. Ai, eu vou colocar seu nome de Esther. Hum, Esther, nome bonito, viu? Hum, carinha de sapeca. Hum, bonitinha, eu vou levar pra casa. Ai, meu Deus, que fofinha. Ai, eu tive uma boa escolha de adotar ela. Agora eu vou colocar ela no bercinho e fazer uma comidinha pra ela. Hum, que bonitinha. Ai, nossa, que dor. Ai, minha barriga tá doendo. Acho que eu vou pro hospital. Então, minha querida, você está grávida. Grávida? Sério? Sim, e é uma menininha. Uma linda menina. Minha, ai, meu Deus, eu tô tão feliz. Sim, é uma linda menininha. Ai, muito obrigada, moça. Eu gostei muito dessa notícia. Moça, eu tenho que ir pra casa, tá bom? Tá bom. Ai, mãe. Ô, mãe, você me dá dinheiro pra comprar meu material? Sim, filha. Quantos que você quer? Hum, eu quero só... Acho que quem sai, tá bom. Ah, tá, tá bom. E ainda é muito. Não sei, Esther. Você vai querer quanto? Eu acabei de descobrir que o meu cartão tá vazio, entendeu? Ele não tem mais dinheiro algum. Eu preciso de mais 10 mil. No mínimo, no mínimo. Hum? Que? Filha. Eu preciso comprar meu material? Filha. Ah, tá, tá bom. Filha, então a mamãe vai colocar pra vocês. E a Mari fica agindo tão estranhamente. Tanto dinheiro e ela não gasta. Nossa, falta de aproveitação, viu? A sua irmã quer 500 e você quer o seu tanto, entendeu? Então não pode ser... Obrigada, mãe. Já vou ver lá meus materiais. Vem pra essa, minha irmã. Meu Deus. Eu vou já ver meus materiais. Meu Deus, a mãe não tirou o berço daqui até agora. Oi, filha. Oi, mãe. Já coloco pra vocês, tá bom? Esther, meu irmão. Esther e Mari. Ok. Tá, então agora eu vou pegar, acho que só... Ai, você tá vendo o meu cartão? Tá cheio de dinheiro, tá vendo? Legal. Tá, eu quero comprar um caderno. Eu vou comprar um monte de coisa. Inclusive, esse dinheiro não é pros materiais. É pras roupas, tá bom? Tá bom, legal. Ah, acho que eu não quero tanta coisa. Eu vou pegar isso. Tá, peguei pouquinha coisa porque não é preciso gastar. Você é estranha, Mari. Nem parece a minha irmã. Meu Deus. Ô, mãe. Oi, filha. É, mãe, eu já comprei meu material e sobrou 200 reais. Ai, filha, que bom. Ai, mãe, já tá ficando tarde. Acho que eu vou dormir porque amanhã eu tenho aula. Sim, filha. Eu tenho que estudar pra provas. Depois eu quero ver seu material, tá bom? Tá bom, mãe. Ai, mãe. Mãe. Oi, filha. Mãe, a gente tem que dar prova pra ir pra aquela escola lá que você falou. Sim, sim. Mãe, eu não quero fazer prova nenhuma. Você pode pagar pra eles pra eu entrar? Filha, você tem certeza disso? Lógico que sim, mãe. Eu não quero fazer prova nenhuma, credo. Tá bom, então. Se você está falando, então a mamãe paga. E Mari, você vai querer que eu pago também ou você quer que... Não, eu quero estudar. Ah, você quer estudar? Então tudo bem, minha filha. Tá bom, tchau, mãe. Tchau. Esther, você já vai dormir ou você vai ficar acordada até agora? Não, eu vou ficar acordada fazendo compras. Mas aquele dinheiro não é só pra material escolar, nem estudar direito. Boa noite. Boa noite. Boa noite só se for pra você. Minas, vocês estão prontas? Pera, que eu tenho que ficar mais bonita que a Mari. Minha filha. Nossa. Mari, você tá pronta, minha filha? Sim, mãe. Ai, que bom. Então, só tem que esperar a Esther. Tá bom. Eu tô pronta. Mãe, eu vou de skate hoje. Ah, você vai querer ir de skate? E, filha, você vai querer ir com a mamãe? Bom mesmo que ela vá com skate, porque eu que não quero ficar dividindo o mesmo carro que ela. Ela é a menos popular da escola, querida? Esther, deixa a sua irmã. Ela que decide onde que ela quer ir, tá bom? Sim. Então vamos, tio. Vamos. Mãe. Vamos, Esther. O que é isso? Eu quero que não se veem. Ah, ela vem. Não, a gente não vai com esse carro. Eu preciso de um carro diferente. A gente foi com esse carro ontem. Ô, irmã, você não precisa ir com um carro novo todo dia. Você fica quieta, não é, Maria? Esther, Esther. Esther. Chup, 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 chup. A mamãe tem tempo. A mamãe tem que trabalhar, ó. E da rua você tem que trabalhar. Mãe, eu vou de bicicleta mesmo. A minha reputação vai ser estragada. Filha, Esther, entra dentro do carro que a sua mãe tem que trabalhar. Não, eu quero outra. Eu vou pedir pro mordomo. Então vai a pé. Meu Deus, gente do céu. Tudo isso só por causa de um carro. Ai, ai, eu vou de bicicleta mesmo. Porque eu já gosto de andar de bicicleta. Eu já faço um exercíciozinho básico. E essas coisas. Eu não ligo de carro, assim. Igual a minha irmã. Pronto. Acho que eu vou pegar hoje o primeiro armário mesmo. Prontinho. Ah, eu não quero esse armário. Vou pedir pra diretora trocar. Tem um bem mais bonito aqui. Meu Deus. Ô, Mari, vem logo pra escola que hoje a gente tem prova, tá bom? Ah, Mari, é você. Desculpa, eu budei. Ô, Esther, vai logo. Assina que você é baby. Vamos pra sala, Esther? Não, não. Qualquer coisa que eu faltar aula, a mamãe paga pra eu não ter reprovado. Não, ela não vai mais pagar. Duvido muito. Então tá bom, né? Você que acha. A mãe já disse. Era a última vez que ela vai fazer isso. Que ia pagar essa sua prova lá. Não importa, né? Eu sou rica. Nasci em uma família bilionária, beleza? Bom, você nasceu nela também. Mas você nem parece que a minha irmã não gasta nem um pouquinho de dinheiro. Que isso? É que eu não preciso ficar esbanjando. Ai, credo. Ai, nossa. Oi, Esther, você é um pouco estranho. Oi, galerinha. Então, eu só vim dizer aqui que eu sou rica, beleza? E vocês, não. Nossa. Ai, assisterem. Meu Deus, acabou nossa aula. A gente vai embora. Não me importa. Eu vou comprar um lanche primeiro só pra mostrar que eu tenho dinheiro. Ai, garoto. Então fica jogando dinheiro assim. Ah, boa ideia, né? Você não entende ironia, não, Esther? Não. Tchau. Ai, nossa. Eu quero ver só quando a mãe descobrir. Você não cai no meu carro. Eu vou sim. Não vai, não. Eu tenho uma bicicleta. Eu... Oi, Mari. Oi, minha filha. Oi. É... Ô, mãe. Então, eu não sei onde a Esther vai parar. Ai, meu Deus. De novo essa menina. É, e ela tava... Por que ela fez isso? Não. Ela não fez as lições. Ai, mãe. Lembra que você falou que não ia mais pagar a lição dela? Sim, eu falei. Ela falou que você nunca faria isso. E ela, ainda mais, ela ficou se esbanjando. Tipo, eu sou rica. Eu sou rica. E assim, jogando dinheiro. Eu falei pra ela. Ah, então joga dinheiro. Tipo, na ironia. Só que ela não entendeu. Nossa, filha. Eu vou ter uma conversinha com ela. Tá bom, mãe. Então, eu vou indo de bicicleta, tá bom? Oi, Esther. Cadê você? Ai, meu Deus do céu. Provavelmente, a menina deve estar lá no lado da esquina ou em casa gastando dinheiro. Não duvido. Não duvido disso. Ali, onde? Onde tá? Peraí, mas tá bom. Oi, Esther. Oi, Esther. Tira esse carro daqui. A garagem é minha. Esther. Oi. Eu sou muito brava com você. Você tá entendendo? Oi, Esther. Para de ser assim. Porque você não tenta, tipo, ser normal, entre aspas. Esther, passa no seu quarto agora. Não, eu vou ficar na... Passa no seu quarto agora. Meu Deus. Ai, mas que mulher chata. Ai, mãe, ela chamou a senhora de chata. Ai, eu não tô nem ligando. Eu não aguento mais, filha. Ai, meu Deus. É só você dar um celular pra ela e mandar ela fazer a compra que ela ficar calada. Ai, nossa, filha, eu não aguento mais isso. Eu quero viver a minha vida normal. Sabe? Que nem a sua. Simples, bonitinha. Mãe, olha, eu já amusei. Mãe, eu já... Essa menina amasse sempre pra me causar. Mãe, então, ó, eu já comi... Tô bebendo isso aqui, a coquinha. Tá bom, filha, sem problemas. Eu nasci em uma família rica. Vou gastar dinheiro. Eu não tô nem aí. A única coisa que eu tenho pra fazer nesse quarto. Ô, mãe, eu vou dormir... Mãe, eu vou dormir em outro quarto. Filha, por favor. Boa noite. Boa noite, filha. Só vou tomar banho. Tá bom, só vou tomar banho e me trocar. Tá. Pronto, terminei de tomar meu banho. Ah, Esther, tava no meu banheiro. Filha, vocês já tomaram o seu banho? Sim, agora eu vou dormir. Ai, filha, ai, que bonitinha. Obrigada. De nada. Esther, cadê você? Ai, meu Deus. Eu vou dormir. Esther, acorda, filha. Ai, mãe. Bom dia, acordei. Acordou, filha? Oh, meu Deus. Eu vou tirar aqui o tapa-olho. Ah, filha. Então, ela disse Esther ao invés de Mari. Prontinho, já terminei aqui. Tirou, filha? Tirei, mãe. Ah, ninguém me deixa dormir mais. Esther, acorda. Por favor, Esther. Esther, não, eu não queria acordar. Mas você tem que acordar, filha. Não, eu não queria ir pra escola. Meu Deus. Ó, filha, mas hoje você precisa ir. Hoje é sábado. Eu vou tomar sorvete de café da manhã. Hoje é sábado. Ah, tá. Oh, meu Deus. Meu Deus. Enfim, mãe. O que eu acordei, então? Porque precisa, filha. É assim que nós acordamos, entendeu? Sim. Eu vou comer sorvete de café da manhã. Meu Deus. Ai, meu Deus do céu. E filha, você vai querer tomar o quê? Não. Irmã, vamos ver. Série lá no quarto? Não, eu vou fazer o que eu quiser. Eu vou fazer compras, tá? Tá bom. Vai lá fazer compras. Eu vou ver Série. Se você quiser, você pode ir comigo. Mas você tem que comprar algum caro, ao invés dessas coisas baratinhas que você compra. Filha, não. Então vai lá comprar. Vai lá no shopping e vai comprar, que eu vou ver Série. Não, eu vou comprar pela internet. Muito mais fácil. Aqui não tem nem frete. O que eu vou fazer? Ah, filha, eu vou comprar no shopping mesmo, que é mais caro. Tchau, mãe. Filha, toma cuidado, meu Deus. Ô, filha. Oi, mãe. A mamãe vai fazer comida, tá bom? Tá bom, mãe. Olha, faz aí o que você quiser. Se você quiser mais uns dinheirinhos, a mamãe te empresta, tá bom? Tá bom. Ai, meu Deus. Alguém tá ligando pra mim. Deixa eu ver. Ah, alô. Alô. Tudo bem? Quem fala? Ai, tudo sim. Então, aqui é a moça do orfanado. E eu quero falar com a sua filha. É, hoje... Ela não tá aqui em casa. Ah, Serquesa? Sim. Você poderia falar o que... O que seria? Aí eu... Não, eu quero falar imediatamente com ela. Você já contou pra ela sobre ela ser adotada? É, não. Eu não posso contar, senão ela fica muito triste. Mas você precisa contar pra ela. Ela já tem idade suficiente. Ela já deve ter o quê? 13 anos, sei lá. 11, 12, 15, 27, sei lá. Não, ela tem 12, 13... É, 13 anos. É, mas tipo... Eu quero ter um momento... É... Certo pra me falar pra ela, entendeu? Ai, então... Se você não contar, eu conto. Não. Não, por favor. Não faça isso. Eu só não vou contar se você me pagar. Uma boa quantidade. Ai, meu Deus. Tá. É... Quantos você gostaria que eu pagasse pra você? Ahn... Mil reais por dia. Hum? Mil reais por dia? Tá bom. Eu faço isso. Eu pago pra senhora. Tá bom. Tchau. Agora já é de noite. Bye, bye. Tchau. Ai, meu Deus do céu. Ai, é melhor eu pagar, porque a Esther não é nada fácil. Se fosse a Mari aí, tudo bem, né? Porque a Mari, ela é uma menina comportável. Ah, acabou de fazer um barulho. Acho que chegou alguma coisa. É... Deixa eu ver... Ah, uma carta. Deixa eu ver o que tá escrito. Ah, meu Deus. Que letra é essa? Deixa eu chegar mais perto. Me pague agora, senão sua filha saberá que você... que ela foi adotada. Ah, meu Deus. Ai, nossa. Deixa eu pagar ela, vai. Mãe, o que chegou? Não, filha. Não foi nada. Chegou só um papelzinho que a mamãe fez lá no trabalho. Ah, então tá bom, mãe. Pessoais. Tá bom, filha. Tá bom, já vou subir. Tchau, tchau. Tchau. Nossa, a Esther nem chegou do shopping ainda, né, mãe? É, filha. Ela tá demorando demais, essa menina, viu? Sim, já são 11 horas da noite. Sim, só tá me dando trabalho essa menina. É, já tá na hora dela chegar. Ai, meu Deus, vou até ligar aqui pra ela. Deixa eu ver onde que essa menina já tá. É, mãe, vê aí. Liga pro celular dela, cinco vezes. Quem me ajuda a carregar essa bolsa? Tá muito pesada. Meu Deus. Carrega sozinha. Oh, Esther, o que que você... Esther, o que que você tava fazendo? Esgotando o cartão. Meu Deus. Meu Deus. O Esther, eu não quero nem ver. Eu também não vou nem ver. Você queira... Eu vou dormir de novo. Eu não tenho uma família rica, eu não me importo. Ai, meu Deus do céu. Meninas. Bom dia, acordei. Bom dia. Também só não entra, mas tá entendendo tudo. Meninas. O que é? Oi, 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 sou eu? Sim, vocês duas. Olha, a mamãe vai sair, a mamãe já volta. Se chegar alguma coisa, vocês me ligam correndo. Ah, tá bom. É coisa do trabalho, entendeu? A mamãe não pode faltar. Não prometo nada. Olha, Esther, cuida da mamãe que você é a mais velha, tá bom? Minha é dois anos mais velha. Isso, olha, sem briga vocês duas, tá bom? Não prometo nada. Olha. Tchau, meninas. Tchau. Mamãe já volta. Tá, eu vou lá pro meu quarto, eu vou ver série. De novo, aproveitar que é um domingo. Domingo é perfeito pra maratonar séries. Ai, nossa. Todo mundo me incomoda agora. Até esse telefone aqui. Alô, quem é? Aff, não é ninguém. Desligou na minha cara. Aff, só pra incomodar mesmo. Ai, tocou a campainha também. Que isso? Que é? Que é você? Nossa, é uma carta. Deixa eu abrir aqui. Me pague agora, senão eu conto pra sua filha que ela é adotada. Nossa, a Mari é adotada. Eu sabia que aquela menina era adotada. Ela nem parece a minha irmã. Olha, mas se bem que isso é uma notícia muito boa, né? Se eu contar pra ela que ela é adotada, ela vai fugir de casa e a casa vai ficar só pra mim e o dinheiro também. Irmã, chegou a cuida da Mari. Oi. Chegou uma coisa aqui pra mamãe sim. Olha, aqui diz que você é adotada. Ah, como assim? Eu não sou adotada. Aham. Não, eu não sou adotada. Você é assim. Olha, olha a carta. A letra não é minha. Mas pode ser sobre você. Não pode não, até parece. Não, eu não sou adotada. Eu sou mais parecida com a mamãe do que você. Vai ver que eu sou parecida com um parente dela, sei lá. Eu sou mais parecida com a mamãe do que... Ela ainda vai estar mais bonita que você. Não. Olha só o que tá escrito na carta. É obviamente você. Obviamente. Sem dúvidas. Olha só. Não, eu não sou adotada. Você é adotada. Além de adotada, é feia. Olha só sua cara. Olha só esse cabelo. Credo, sabe? Nem se arruma direito. E aí, garota, por que você não vai pro orfanato logo? Que é o seu lugar. Volta lá. Melhor eu ir pra lá. Isso, vai. Vai logo. A mamãe não deve nem gostar de mim. Pois é. Ela não gosta. Vai, sai. Faz. Tudo só pra mim, do jeito que eu queria. Agora aquela menina chata nunca mais vai me incomodar. Ai, deixa eu chegar aqui em casa. Filha, cadê a sua irmã? Cadê a Mari? Então, ela disse que você era muito chata e fugiu de casa. Como assim fugiu de casa? Aquela menina chata foi embora. Esther, eu não acredito nisso. Me fala agora, de novo. Ah, filha, mas que coisa chata. Me fala. Olha, vendo esse papel aqui, ele chegou. E eu simplesmente disse a verdade pra ela. Que ela era adotada e que era melhor ela voltar pro orfanato. Então ela foi embora. Ai, meu Deus. Filha, de onde você pegou esse papel? Na porta. Vamos atrás da sua irmã agora. Não, deixa ela lá. Ela tá muito feliz lá. Esther, me fala onde sua irmã tá e vamos. Ela foi pro orfanato. Pro orfanato? Ai, meu Deus. Vamos buscar ela, vem. Filha. Ah, oi, mãe. Filha, não faça isso, filha. Não, mãe. Eu tenho que estar aqui. Em vez de pijama pro orfanato? Sim. Mãe, então eu vou ficar aqui, né? Eu sou adotada. Sim, ela é adotada. Fica aí mesmo. Ela é adotada, mãe. Deixa ela ficar ali. Cada um fica no lugar que nasceu. Então, Esther, você disse que cada um nasceu pra ficar no seu lugar, não é? Ué, lógico. Então, Mari, vamos pra casa e Esther vai pro orfanato. Hã? Como assim? É, Esther, você é adotada. Então, eu não sou adotada. Ela é adotada e eu não. Mas, calma. A carta não era pra mim, era pra ela, mas não era pra mim. Mas eu pensei que era pra mim e ela falou pra eu vir pro orfanato. Não, 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 Mari, Mari, Mari. Mari, Mari, você tá entendendo errado. Aquele papel era da Esther e a Esther falou que era o seu, entendeu? Calma, era da Esther ou era pra Esther? Era para Esther e é da Esther. A Esther fez uma carta pra ela? Não, não. Ela não fez uma carta só pra ela. Ah, então a ma... Ah, tá, entendi, mãe. Calma, isso não tá certo. Eu não sou adotada. Filha, infelizmente você é. Então, Esther, se você não mudar desse jeito, você vai ficar no orfanato. Agora, se você mudar esse seu jeitinho, que nem a Mari, você vai ficar em casa com nós. Ai, tá bom. Eu posso tentar mudar. Ai, que bom. Que bom. Vamos ir pro shopping? Vamos. Eba! Então vamos tá não se divertindo. É, só, deixa eu trocar de roupa que eu tô com essa roupa já vai fazer três dias. Eu não tomei banho já faz três dias. Ai, nossa, meu Deus. Então vamos tomar banho, vamos se divertir, vamos ser todas felizes. Sim. Gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ativa o sininho de novo. Se você não for perdendo nenhum vídeo. Um super beijo e tchau. Próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, gente. E não esquece de deixar o seu like. Passa no canal de todo mundo.